Vamos virar aqui pra câmera dois porque o seu TN Saúde tá chegando e você já pode fazer sua consulta aqui junto com a gente. Tá na roda da conversa, ó, hernia de disco, dores lombar, dores também no ombro. Essas dores, gente, são as principais causas de afastamento de acordo com o INSS. Pois é, quem tá aqui com a gente é o médico ortopedista, o doutor Lourimar Toledo, que vai responder as suas perguntas. Manda aí pra gente, 997-92-2530 ou pode ligar também pro 3019-1465. Doutor, bom dia pro senhor, seja bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, Jorge, bom dia, Bruna, bom dia, telespectadores. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante e comum nos dias de hoje, que são as dores nas costas, as hernias de disco e as dores nos ombros. É, e tem muita gente já fazendo perguntas, doutor. A Isabel Cristina, de Castelo Branco, ela diz o seguinte, Doutor, eu operei há oito anos de hernia de disco, mas há uns dois anos sinto muita dor na coluna. Tem dias que não consigo nem andar. Queria saber se a hernia pode voltar. Bem, a hernia de disco é um desgaste que ocorre no disco intervertebral, que é uma cartilagem entre duas vértebras. E quando essa vértebra, esse disco, ele fica gasto, ele rompe e esse fragmento ele desloca e comprime o nervo. Então, a cirurgia de hernia de disco, ela é retirada deste fragmento. E pode, com desenvolvimento, com o passar dos anos, ocorrer uma nova hernia no mesmo local ou em outro local, e causar os mesmos sintomas. Então, como ela já tem dois anos que voltou a ter a recidiva da sintomatologia, o que eu recomendo é que ela procure uma avaliação médica para ver o que está acontecendo. Mas, realmente, a hernia de disco, ela pode voltar, pode recidivar. Mesmo depois de oito anos? Mesmo depois de oito anos. A Sônia, de Nova Carapina, falou que ela tem hernia de disco e sente muita dor no ombro. Ela quer saber se essa dor no ombro pode ser da hernia. A hernia de disco cervical, ela pode comprimir as raízes nervosas que vão formar os nervos que vão para os braços. E pode, então, causar uma dor no pescoço ou uma dor no braço. E essa dor no braço, geralmente, ela vai para baixo do cotovelo. Mas pode, dependendo da localização da hernia, também acometer só a parte do ombro. E as doenças do ombro, elas também são frequentes e causam dores no ombro. Então, somente uma avaliação médica detalhada para saber se ela tem uma hernia de disco que está causando essa dor, se o problema é o do ombro, ou se ela tem, o que pode acontecer muitas vezes é ter os dois problemas. Então, uma avaliação médica, ela é muito bem indicada nesse caso. Doutor, tem uma pergunta aqui da Luísa Vidal dos Santos, moradora de São Geraldo, na Serra. Obrigado, Luísa. Ela disse o seguinte, eu tenho uma dor no antebraço e também na perna. E gostaria de saber, doutor, o que devo tomar para aliviar essa dor. Eu tomo uma caixa de torcilax por semana e não consigo tirar a dor. Preocupante isso, hein, doutor? É bastante preocupante pelo tempo de evolução da dor. E o que chama mais atenção é essa automedicação que você está fazendo. Nós não recomendamos que faça uma automedicação, ainda mais de um medicamento anti-inflamatório, por um tempo tão longo como esse. Isso aí pode te causar problemas de saúde sérios, comprometendo aí o seu rim, seu estômago, fígado. Então, não aconselho, suspenda esses medicamentos que você está fazendo uso e procure uma avaliação médica. A dor no braço e a dor na perna, elas podem ter várias causas. Podem ter causas nos próprios tendões, ou na parte articular, na parte óssea, ou pode ser até uma dor irradiando, da coluna irradiando para o braço, ou uma dor da coluna irradiando para a perna. Então, precisa ter uma avaliação adequada para ver o que está acontecendo contigo e iniciar um tratamento correto. Mas, por favor, pare com essa medicação. A automedicação não pode, né? Fiz uma cesárea há 10 meses e hoje sinto muita dor nas costas. Será que tem a ver com anestesia? A anestesia, ela geralmente não causa nenhum dano na coluna. É um procedimento bem seguro, é um procedimento eficaz e não tem relação com dores nas costas. Pode ser algum outro fator que está causando essa dor e precisa ser investigado. Doutor, muita gente ligando também, você pode mandar pelo WhatsApp ou ligar. A Maria das Graças de Cariacica, ela disse o seguinte, também muita gente relatando isso. Braço formigando e dor nas costas, isso em conjunto. O que isso pode ser? Bem, o formigamento, a gente chama de parestesia nos braços, ela geralmente decorre de uma compressão de raiz nervosa. Essa raiz nervosa, ela pode estar comprimida na região da coluna ou em todo o seu trajeto da coluna para o local onde está apresentando esses sintomas. Então, pode ser hernia de disco, pode ser alguma artrose comprimindo o trajeto do nervo, alguma lesão muscular. Só uma avaliação clínica através de um exame físico e muitas vezes até mesmo de exames complementares para poder ajudar o médico a identificar a causa. Não, não, são sintomas que não são comuns, não são esperados. Às vezes um sintoma que fica um, dois dias ainda vai, mas o tempo prolongado significa que tem que ser investigado e tratado. Doutor, sou motorista de ônibus há 25 anos e sofro com muita dor nas costas. Quem mandou essa pergunta aqui para a gente foi o Marcio Leite, do bairro Campo Verde, em Cariacica. Qual a dica que a gente pode dar aqui para o Márcio? A posição assentada, ela está associada, a posição assentada por tempo prolongado, ela está associada a dores e até mesmo problemas na coluna. É um pouco ainda questionável, mas associa-se também a vibração com o aumento de dores também nas costas. E a profissão dele tem os dois, fica muito tempo assentado e tem a vibração do ônibus. Mas não são os fatores isolados que vão causar a dor. Geralmente existem uma série, um conjunto de características que a gente tem que avaliar. O peso, a atividade física, o fator familiar, tudo isso aí está associado com a origem das dores. Então, o fator de posição assentada, posição em vibração, com certeza são causas. Mas elas isoladas, elas não justificam. Doutor, a Alessandra de Vitória ligou para a gente e perguntou. Doutor, eu tenho uma dor que desce dos ombros para a mão. O que pode ser? Uma dor que desce dos ombros para a mão pode ser uma hernia de disco na coluna cervical. Geralmente essas raízes nervosas, elas saem da coluna e vão seguindo o trajeto até os dedos. E a hernia de disco, ela causa uma compressão desses nervos e pode causar essa sintomatologia. Às vezes uma artrose também pode causar esse problema. Um desgaste nas articulações, no caso. Às vezes problemas musculares. Ou até mesmo compressões nas artérias que saem da região do ombro e vão para os braços. Então, isso aí pode, geralmente são as causas, são essas. Doutor, a Júlia quer saber se tem alguma maneira da gente evitar a hernia de disco. Por exemplo, não pegar coisas pesadas em casa. Dá para prevenir? Bem, os fatores que levam às causas de uma hernia de disco, elas estão associadas com predisposição genética, sedentarismo, obesidade, esforço físico repetitivo, posição assentada por tempo prolongado. Então, são fatores e o próprio envelhecimento. Então, tirando o envelhecimento e a predisposição genética, os outros nós conseguimos modificar, que é praticando atividades físicas de forma regular e preferencialmente supervisionadas, é controlando o peso, tendo uma postura ergonômica no dia a dia e não fumando. Doutor, a Alessandra de Cariacica, ela trabalha em salão. E a gente sabe, né, que as pessoas que trabalham em salão ficam em pé o tempo inteiro mexendo com os braços, forçando a parte também das pernas. Ela disse o seguinte, eu sinto uma dor na lombar e no braço. Eu tomei algenaque que o ortopedista passou, mas não aliviou a dor. O que eu devo fazer, doutor? Bem, a profissão de cabeleireira está associada com muito tempo numa posição, às vezes, prejudicial para a coluna. E o movimento também para cortar, para pentear o cabelo, ele força muito os ombros. Então, é uma profissão que, se ela não tiver uma ergonomia correta, ela vai desencadear problemas. Pode até mesmo na circulação das pernas. O que é uma ergonomia correta? Uma postura correta durante o trabalho, principalmente na posição da profissão dela, que é a cabeleireira. Ela tem que deixar o cliente dela numa posição que ela não fique inclinando o corpo para frente. Os materiais de trabalho têm que estar próximo dela, para ela não ficar torcendo a coluna para poder pegar. O assento onde fica o cliente, ele tem que girar para a pessoa evitar ficar fazendo movimentos, giratórios com o tronco. E isso aí são medidas que vão ajudar a evitar esse tipo de dor. Fazendo pausas entre um cliente e o outro, para poder descansar, fazer alongamentos. Carmélia, de Colina de Laranjeiras, ela falou que sente muitas dores nos ombros e nas costas, e que se estende até as pernas e acaba atingindo também a bacia. Ela está preocupada querendo saber se pode ser uma hernia de disco. A hernia de disco, ela geralmente causa sintomas mais localizados. Como ela já tem uma dor pegando várias estruturas, várias regiões, provavelmente não seja uma hernia que esteja causando isso. Ela precisa ser avaliada para poder identificar realmente a causa. Agora, uma última pergunta, doutor. Tem muitas perguntas, mas uma mãe aqui está fazendo uma pergunta. É a Margarete. Ela fala assim, meu filho tem os tendões do ombro rompido. O que é isso? O que eu tenho que fazer? Bem, geralmente os tendões do ombro, quando rompem, tem que avaliar o grau de ruptura, para poder fazer o tratamento adequado. Rupturas parciais, rupturas leves, o tratamento geralmente é feito com medicamentos na crise de dor, e até mesmo reabilitação física, fisioterapia, e depois um trabalho de reforço muscular, para que ele não venha a sofrer desse problema no futuro. E que também esse problema não se agrave, essa ruptura não aumente. Já os casos onde existe uma ruptura mais significativa, aí talvez há indicação de um procedimento cirúrgico, para poder estar corrigindo esse problema. Doutor Lourimar, muito obrigada pela participação. A gente ficaria aqui batendo papo até o fim do jornal, porque são muitas perguntas, muitas dúvidas, muita gente sentindo dor aí. Procurar o especialista, né doutor? Isso mesmo. O que eu recomendo é que não faça automedicação, né, e sempre que tiver uma dor persistente, uma dor intensa, que procura uma avaliação médica. O senhor tem rede social? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar direto para o senhor, dar uma olhada lá nos seus posts? Sim, tenho sim. É doutor Lourimar Toledo. Perfeito. Arroba doutor Lourimar Toledo. Isso. Doutor, muito obrigado, tá? Esclareceu aqui as dúvidas de muitos amigos do TN. Até a próxima, né? Obrigado, obrigado a vocês, até a próxima. Muito obrigado. Eu sou o senhor.